Música Estamos de volta com Gira Mundo É isso aí Vini vem cá Diga Você tem boa memória? Mais ou menos Aqui é melhor ter porque está na hora do Jogo da Memória E é isso aí mesmo galera Agora eu vou apresentar para vocês os nossos convidados Temos aqui a Larissa E o Vinicius Quantos anos você tem Vinicius? 14 E você Larissa? Todos Qual a sua escola? Sanat E você? Veracruz Veracruz, muito bem Então agora a Paulinha vai explicar para vocês como é que vai funcionar o jogo O jogo da memória é assim Você tem que fazer a sombra e juntar com a figura Vou ter que escolha uma letra e um número Tá? Vamos tirar para o ímpar para ver quem vai primeiro Você quer? Ímpar E você? Vai 1, 2, 3 e já Quem ganhou foi ele Para, vamos lá Você quer o que? Quero A1 A1 Vira aí Paulinha E o que mais? E C3 Lembrando que o ganhador vai ser quem fizer os primeiros dois pontos, tá bom gente? Ah, não é Pode voltar Paulinha Vamos agora então com a Larissa Eu quero B4 A Larissa quer o B4 B4 Isso Fala mais um Larissa E o C5 C5 Não, outra figura Vamos lá então agora com o Vinicius Vamos lá Vinicius Quero ver se você acerta essa Qual que é? Quero o B1 Ele quer o B1 B1 9 Mais um, pode falar B5 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 Ah, acertou 1 a 0 para o Vinicius Isso mesmo, agora falta só mais uma para você ganhar o jogo Você tem mais uma chance porque você ganhou agora, então pode falar C1 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 Será que ele ganha Paulinha? Qual que é o outro que você quer? B4 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 Não Não Agora está na vez da Larissa então, tá? Vamos lá Larissa, será que você vai conseguir virar o jogo? Fala o número de uma letra Eu quero C3 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 É uma sombra E mais um B4 B4 Será? 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 Ah, muito bem Muito bem 1 a 1, hein? Agora vai ser a virada Quem fizer agora vai ganhar então, hein? Vamos lá Larissa Você de novo A5 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 E? É uma sombra Fala a outra C5 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 Vamos ver Acertou A nossa ganhadora foi Larissa, Vinícius Infelizmente você perdeu, mas não fica triste não E Larissa, sabe o que você vai levar para casa? Uma máquina digital? Isso mesmo, uma máquina digital para casa para você levar Parabéns, Marinha Parabéns, muito obrigado pela participação Pode ser por ali, tá bom? Vini Diga Eu não sei se foi essa brincadeira, mas você não está sentindo um frio estranho? Eu sei por quê, sabe por quê? Por quê? Porque está na hora do assustador! Roda aí Nossa, essa eu também fiquei com medo, viu? É, eu também Mas chega de assustar E vamos dar boas risadas com Kung Fu Solta aí Solta aí E aí, criançada, gostaram do desenho? Bom, gente, espero que sim Só que mais divertido ainda que esse desenho É o abracadabra de hoje Eu vou ensinar a vocês a mágica da moeda no copo Galera, essa mágica é muito boa É muito simples Estão vendo aqui esse copo? Alguma coisa dentro? Nada No pano também nada E de repente, está vendo esse pano também verde aqui, ó Nada E de repente, no passe de mágica Abracadabra! Tcharam! Temos duas moedas aqui Gente, como que você fez isso, Vini? Não sabe, né? Olha aqui, ó Está vendo? Está vendo? Opa, opa! Sumiu? Apareceu? Como que é isso? O segredo está aqui, ó, gente Então eu vou ensinar como é que faz a mágica para vocês Vocês vão precisar Duas moedas Certinho Um copo de vidro Um pano de uma cor E outro pano de uma outra cor Esse pano da mesa que vocês estão vendo Vocês vão pegar uma tesoura E vão cortar um círculo E colar no copo Automaticamente, quando vocês colocarem o copo em cima da moeda Vocês não vão ver a moeda Porque o pano está tapando E aí, o que você faz? Você pega o pano Cobre aqui Fala abracadabra e tira Viu só? Ninguém viu Pegou agora, Paulinha? Tapei, tirei Então é tudo isso por causa de um fundo falso que você faz Exatamente Mas, criançada Lembre-se do seguinte As pessoas não podem ver esse fundo falso Senão acaba a graça da mágica Entenderam? Divertido, não, Paulinha? Bom, tá aí Uma boa diversão para você fazer com seus amigos E falando em diversão Falando em diversão Confira agora o que o programa preparou para você Para esse final de semana Vamos nessa?